Gosto de carro, água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de sedão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro eu jogo um clima lá no alto Em cima, em cima, em cima Um, dois, três, quatro, pra mim Um, dois, três, quatro, pra mim